Bom, gente, então, vamos costurar comigo? Bom, gente, a gente vai começar pela parte frente, olha. Frente e o costa, né, gente, que são iguais. E a gente vai pegar aquele revelzinho pra gente trabalhar na parte do elástico. Olha, vamos colocar direito com direito. Parte de trás ou parte de frente, que as duas partes são iguais, você vai fazer a mesma coisa. Olha. Direito com direito. Porque aqui, gente, a gente vai passar uma costura. Pra gente encaixar o nosso elástico pra modelar o vestido. Vamos lá? Bom, gente, aqui a gente vai passar a costura. Vamos lá? Bom, gente, passei essa parte. Agora, a gente vai passar também a outra parte. Vamos lá? Vamos lá? Bom, gente, feito isso, agora a gente vai lá o ferro e vamos dobrar essa partezinha aqui pra dentro. Vou lá passar e já mostro pra vocês. Bom, gente, olha, fui lá, passei, olha, a beiradinha, tá? E aqui, passei as duas partes. Vou mostrar pra vocês essa parte, é bom. Aqui, a gente vai vir passando uma costura, tá? Depois, a gente vai passar uma aqui também pra ficar bem bonitinho essa costurinha aqui. Mas agora, a gente vai lacrar aqui com uma costurinha. Então, vai lá o ferro, dobra uma beiradinha, tá? E, novamente, você já vai ficar certinho pra você encaixar a sua costurinha. Vamos lá? Ó, gente, aqui já está certinho. Você vem passando. Feito isso, passei a costurinha, aqui a gente vai passar outra costurinha, ó, a gente vai passar com um pezinho de máquina, gente, pra gente passar o nosso elástico, tá? Então, aqui a gente vem, mede um pezinho de máquina e passa outra costurinha, tá? Ó, um pezinho de máquina. Aqui a gente vai passar um elástico fino. Olha se dá pra vocês verem, gente, a costurinha. E aqui a gente vai também, olha, aqui a gente vai deixar assim pra gente, depois, passar o nosso elástico. A outra parte a gente vai fazer do mesmo jeito. Ó, gente, dobrinha, venho. E aqui, a gente vai passar a nossa costurinha. Ó. Gente, minha linha soltou logo de manhã, ó. Então, a gente vai colocar ali e já vamos começando. Ó, gente, já coloquei minha linha. Olha. Aqui a gente vem passando. Olhando certinho. Sobre ele. Ok? Ó, gente. E aqui a gente vai passar novamente um pezinho de máquina pra gente separar o elástico. Ó, pra gente passar nosso elástico. Olha. Caiu ali, gente. Olha, gente. Então, vai ficar assim agora. Vou medir o elástico e já mostro pra vocês. Bom, gente, fui lá, medido. Como que eu vou medir esse elástico? Você vai lá e mede no peitoral da sua criança, tá? Deixando um espacinho pra você tirar a costura. Esse aqui eu medi 19 centímetros. Vou pegar meu grampinho pra me auxiliar. E vou colocar. Olha, vou passar a mão pra vocês verem. E aqui a gente vai passar. Logo aqui adentro, gente. Você pode usar seu alfinetinho também, se você tiver outra coisa que você gosta de passar. Olha. E aqui a gente vai passar até chegar ao final. Um elástico. Bom, gente. Passei meu elástico. E aqui a gente vai prender com uma costurinha. Ok? Olha. Aqui a gente prende. Ó, gente. Vamos lá atrás. A costurinha. E agora a gente vai fazer, olha como fica. Do mesmo jeito do outro lado. Olha, gente. Tentei nada de fazer o outro lado. Olha. Olha. Olha como fica. As duas partes já certinho. Bom, gente. As duas partes já prontas. Parte frente e costas. O que que eu fiz? Fui lá. Passei meu overlock aqui na pontinha das minhas alças. Malu, tem overlock. Como que eu faço? Passo um zigue-zague. Se você não tiver um zigue-zague, você dobra a pontinha assim pra dentro. E passa uma costura reta, tá, gente? O importante é vocês fazerem. Olha. Essa parte aqui sem acabamento. Olha. Precisa ir colocar ela pra fora. E aqui a gente vai colocar ela bem aqui na nossa beiradinha. Olha. E vamos colocar um alfinetinho. Opa. Gente, esses alfinetes tem dia que não quer brincar. Olha, gente. Só pra mostrar pra vocês a outra parte. Olha. Parte sem acabamento. Pra fora. Encaixa aqui certinho, tá? O seu babadinho. E coloca... O alfinetinho. Olha como fica. E aqui a gente vai passar o costurinho. Vamos lá? Bom, gente, aqui, olha. E aí, dá o seu processo. Olha como fica. Do outro lado a mesma coisa. Vou tirar o pedidinho pra ficar melhor. Certinho, gente. Vem. É processo. Já está lacradinho na alça. Olha como é fácil, gente. Aqui, agora, a gente vai fazer o mesmo processo. Olha. Encaixar aqui. Olha. Vem. Pega a outra parte. Porque essas partes ainda estão iguais. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer ela ficar diferente. Parte costa e parte frente. Olha. Coloca o alfinetinho. Olha, gente. Bem na pontinha. Olha, gente. E aqui, a gente vai encaixar também certinho. E passar. Olha. Aqui eu nem vou colocar o alfinetinho. Porque aqui a gente vai... Já certinho. E vai criar uma costura. Vamos lá? Olha. Tá cheio. E agora, a gente vai passar o... E aí, gente. Se você quiser fazer ele no alfinetinho disso, se você quiser extintar, também pode. Porque eu vou mostrar pra vocês a diferença. Olha. Alfinetinho, vocês vão puxar assim. E seguir certo o alfinetinho que você... E puxar o vestidinho. Ok? Olha. Olha, gente. Então, vai ficar a parte de trás e a parte de frente. Transidinha é quando você pegar o transidinho aqui certinho. Ok? Bom, gente. Encaixei minhas alças. Agora, a gente vai procurar o nosso... Manguinha, que é o nosso babadinho. Olha. O que é que a gente vai fazer? Foi lá, passei o overlock na parte reta. Maluco, não tem overlock. Como que eu vou fazer? Você vai dar uma dobrinha. Olha. E... Duas dobrinhas. Passar a costurinha, tanto a barrinha, até o final. Vamos lá? Bom, gente. Então, aqui... A gente vai... Dar a nossa barrinha... Até chegar no final. Deixa eu passar aqui. Olha, gente. Terminei de dar a barrinha... Nas nossas duas... Manguinhas. Aqui, agora, a gente vai... Transir. Vou botar minha magra no último ponto. Mas, vocês podem transir... Do jeitinho que vocês acham melhor... Aí, na sua casa. Vamos lá? Olha. A gente vai passar uma costura... Do pontinho largo. Olha, gente. Terminei. E aqui... A gente vai acertar... Puxar o ladinho mais fácil... Pra gente... Dar a nossa prazidinha. Bom, gente. Aqui a gente vai puxando e acertando. Olha. Vem. Acerta direitinho. Então, aqui está as minhas manguinhas... Já prontinho. Bom, gente. Feito isso. Manguinhas já ok. Que a gente vai pegar... Onde está o início da nossa cabinha. Olha. E aqui você vem... Olha, direito com direito. Tá, gente? Aqui você tem que tomar um cuidado... Pra não ficar sem pegar a costura. Você vem acertando... Até chegar na outra pontinha... Da sua cabinha. Olha. Então, encaixo. Aqui certinho. Olha, gente. Desse lado é a mesma coisa. Eu vou encaixar aqui. Colocar um pinetinho aqui... Pra ficar bem acertando meus franzidos. Vai ficar um vestido bem bonito. E aqui você vai encaixar aqui certinho. Também. Ok? E aqui a gente vai passar a nossa costurinha. Olha. Então, vai ficar assim. Vamos lá? Ó, gente. E aqui a gente vai passando... Olha. A nossa costurinha. Olha. Cuidado naquela parte que eu disse pra vocês... Com elástica, sentar uma puxadinha. Olha. Ó, gente. Vocês veem que tá quase chegando a faixa do elástico. Olha. Dá uma puxadinha. Ó, gente. Coloquei a câmera bem pertinho pra vocês verem. E agora a gente vai pro outro lado. Ó. Mesmo certinho, passando o nosso costurinho. Deixa eu tirar esse pinetinho. Esse vestido é muito fácil de fazer, gente. Agora pro verão, pras crianças, com esse calor. Olha. Veio, acerta. Acaba bonitinho. E o elástico, olha. Se você quiser dar uma chegadinha assim, tá? Tirar esse um pintinho. Ó, gente. E aqui agora a gente passa nosso overlock com o nosso zigue-zague. Vamos lá? Bom, gente. Fui lá e dei meu acabamento. Olha. Está ao lado avesso. Agora, a gente vai fechar as nossas laterais. Olha. Aqui a gente vai colocar certinho. E vamos fechar até logo aqui abaixo. Do outro lado a mesma coisa. Embaixo do bracinho certinho. E vamos vir com a nossa costurinha. Vamos lá? Vamos lá. A gente coloca certinho. Vamos fechar aqui. Vamos fechar. Nossa lateral, né, gente? Ó. Olha. E aqui também. Vamos fechar. E aqui, a gente vai passar nosso zigue-zague com o nosso overlock novamente. Bom, gente. Fui lá e dei meu acabamento. Olha. Por dentro. Agora, a gente vai fazer a nossa amarração da parte de trás. Para segurar essas alcinhas aqui, gente, ó. Então, aqui, para dar um detalhe mais fofo no seu vestido. Olha. A gente vai colocar um cintinho aqui que vai ficar uma fofura. Então, vamos lá? Aqui, a gente vai dobrar ele aqui. Deixa eu acertar aqui, gente. Perdão. E vamos fechar uma parte, deixar a outra. Vamos fechar uma. Passar a costura e deixar uma parte para a gente virar. Vamos lá? Ó, gente. Olha aqui, a gente vai. Vou fazer um para vocês ver depois. E você vai ficar com o outro aí na sua casa. Ó. 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 Ó, gente, o outro, do mesmo jeitinho. Dobrei e faço a costura e deixo uma vez mesmo. Ó. Virei. Ó. Ó, gente. E aqui, agora, a gente desvira com a pontinha da tesoura mesmo, com cuidado, tá? E vamos levar ao pé. Bom, gente. Passei meu cintinho, olha. E passei meu overlock aqui na ponta. Se você não tem overlock, você passa seu zigue-zague. Se você não tem zigue-zague, você dobra pra dentro e passa uma costurinha, ok? Olha. E aqui, gente, a gente vai, olha, pregar ele aqui pra ficar mais bonitinho. Bem bonitinho aqui, certinho, pra dar um lacinho, ok? Aqui, você vai medir um dedinho a mais, vai colocar a costura pra baixo. Olha, essa costura pra baixo. E aqui, a gente vai colocar o alfinete. Olha, gente. Olha como eu prendi. Um dedinho e prende o cinto. Se você quiser ir um pouquinho mais pra cima, também pode. E o critério de vocês. Olha, costurinha pra baixo. Um dedinho. E aqui... Vou colocar o alfinetinho só até a gente ligar a máquina. E aqui, a gente lacra uma costurinha. Olha, pra dar o nosso lacinho. Vamos lá? Olha, você dá um retrocesso. E um pouquinho retrocesso. Do outro lado, a mesma coisa. Olha, tira o alfinetinho. Acerta. Olha. A gente vai dar um lacinho, tá, gente? Até a gente finalizar. Porque aqui ainda vai os babadinhos do nosso vestido. Olha, gente. O vestido quase pronto. Agora, a gente vai trabalhar no babado. Olha. A gente vai fechar. Ele. Passando. Uma costura. Vamos lá? Olha. A gente fecheu o babadinho. Agora, a gente passa no overlock com o nosso fixado. Bom, a gente foi lá. Passei meu overlock. Se você tem overlock, você vai dar a barrinha de uma dobrinha. Bem pequenininha. E outra dobrinha. Tá? E aqui, então, agora, a gente vai dar a nossa barrinha no nosso babado. Vamos lá? Olha, gente. Aqui você vem. Vou fazer ela um pouquinho pequenininho, tá? E aí, sentando, passando aqui o surinho. Já, já, mostro pra vocês. Olha, gente. Terminando. Olha como ficou. Bom, gente. E agora, a gente vai transir esses babadinhos um pouco. Vou botar minha máquina no último ponto. E vou passar uma costura e depois outra, tá? Continuar. Pra ficar dois bem uniformes. Olha, vou passar aqui. Já mostro pra vocês. Olha, gente. Passei uma vez. Sem arrematar. Sem dar retrocesso, aliás. Aqui, a gente vai passar outra vez pertinho. Ok? Aqui, a gente passa o meio pedrinho de marca ao redor. Ó, vou passar e já mostro pra vocês. Ó, gente. Terminou. E aqui, a gente vai puxar. Deixa eu desligar a máquina, gente. Olha. E aqui, a gente vai puxar os dois ladinhos mais fáceis. E bem. Acertando. Esses franzitinhos. Ok? Põe a gente babadinhos pronto. É um leve babadinho pra gente. Olha. E aqui, está a parte costa do vestido. Aqui, pra deixar a costura do lado das costas, Você vai medir o meio, gente. Medir o meio. Costura do babadinho. E dar um pique. Ó. Se você quiser colocar de ladinho, também pode. Tá? O critério de vocês. Aqui, você vai encaixar, olha. Costura do babado com o pique. E aqui, você vai colocar o babadinho todo dentro do vestido. Pra gente passar uma costura. Olha. Você vem acertando. E aqui, a gente vai passar uma costurinha. Ó. A gente tá aqui, a gente vem passando a nossa costurinha. Então, acertando. Passando. Virando o vestido. E aí, dá um acertado, assim, acertado. Ótimo. E aí, a gente vai testar aqui nozinho. Terminei. E agora, a gente passa o nosso overlock, o nosso zig-zag. Lá? Bom, a gente foi lá. Olha, dei meu acabamento. E deu uma passadinha. E aqui, a gente vai passar uma costura. Logo aqui, assim. Um pês-pontinho. Vamos lá? Olha. Então, aqui, bem. Logo acima. Você passa uma costurinha pra firmar o seu babadinho. Ó. Vai virando. Passando. Ó. Terminei. Vou lá, novamente, dar uma passadinha. E já mostro pra vocês. Bom, gente. Olha como ficou. Olha a parte de trás. Olha a parte de frente. Lembrando, pessoal. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.